O prefeito de São Paulo, João Dória, júnior, visitou Manaus hoje. Ele reuniu com empresários e com o governador Amazonino Mendes. Agenda cheia durante a curta visita a Manaus. João Dória começou as atividades aqui na capital às 10 horas. Já no início da tarde, o prefeito de São Paulo reuniu com vários empresários aqui do Amazonas. Ele participou de uma palestra no auditório aqui do Clube do Trabalhador, onde o principal ponto discutido foi a gestão de empresas. A gestão tem que ser uma gestão profícua voltada para dentro de casa, diminuir o custeio. Seja ele o custeio dentro da sua própria FAB ou seja ele o custeio da coisa pública. Como em todos os compromissos, pontualidade no início da coletiva de imprensa, que começou às duas horas. O estado de São Paulo representa quase 40% de todo o consumo dos produtos fabricados aqui no povo industrial. E a cidade de São Paulo, o núcleo metropolitano de São Paulo, quase 20%. Portanto, nós somos os maiores consumidores dos produtos fabricados aqui no povo industrial de Manaus. E a minha visita também serve para endossar a importância da apresentação dessa relação de um mercado que produz e um mercado que consome. Questionado sobre a pré-candidatura para presidente, João Dória disse que tudo depende do PSDB e de uma união entre os partidos. Se os partidos não se unirem no Brasil, essa eleição será entregue muito antes do tempo aos dois extremos. Ou à extrema esquerda com Lula, ou à extrema direita com Bolsonaro. Vai precisar que os partidos tenham juízo, discernimento e muito diálogo. Depois da coletiva e cercado por seguranças, o prefeito seguiu para uma visita ao governador Amazonino Mendes. Os supermercados da capital devem abrir vagas temporárias nesse fim de ano. Esse foi um dos assuntos de uma reunião do setor na Assembleia Legislativa. A repórter Priscila Mello acompanhou. Priscila. É isso mesmo, essa foi a segunda reunião para falar sobre a situação econômica aqui do Estado para o fim deste ano. Dessa vez a conversa foi com a Associação Amazonense dos Supermercados para discutir sobre os trabalhos desse segmento. O trabalho é grande, né? A gente está buscando cada vez mais ser mais eficiente, buscando condições comerciais melhores para que a gente possa repassar isso aí e também ajudar dentro do que a gente pode aí no setor. Agora também, com o final de ano, a gente acaba contratando bastante vaga temporária que acaba querendo ou não ajudando a economia e incentivando aí o crescimento. Isso significa 58% da arrecadação do Estado. Então nós precisamos ouvir aqueles que geram emprego, distribuem renda e saber das possibilidades dessa cooperação, dessa ajuda para que eles continuem a ajudar o Estado no crescimento, melhorando a arrecadação, ampliando os postos de trabalho. Além de tentar melhorar a economia nas redes de supermercados, novas contratações também devem ser feitas. Uma outra reunião também está marcada com o segmento de indústria aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. E empresários e representantes de bancos reuniram hoje na SUFRAMA para discutir o acesso a financiamento de projetos e concessão de crédito. O evento foi organizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, que quer aproximar empresários e possíveis investidores dos bancos que concedem créditos para investimentos no Estado. Manaus é o grande mercado brasileiro. Nós precisamos convencer esses bancos que precisamos de linhas de financiamento direto e especiais com taxas vantajosas, por exemplo, para esse empreendimento. Um conglomerado de quase 600 empresas, que gera quase 85% do PIB do Estado do Amazonas, precisa de fortalecimento na cadeia de investimento. A preocupação é com grandes e pequenas empresas e também com empreendedores da capital e do interior. O banco vai lá e dá palestras, mostra quais são os caminhos, quais são as vantagens e oportuniza aquele empreendedor, aquele produtor, a acessar crédito para investimentos, para ampliar seu negócio, para fazer capital de giro, custeio, para movimentar a economia da região. A ideia é facilitar o desenvolvimento de novos projetos e criar novas vagas de trabalho. Nós vamos fazer uma apresentação inicial discutindo um pouco o modelo Zona Franca. Por quê? Nós queremos discutir como é que o crédito pode fomentar o futuro da Zona Franca de Manaus em relação à reestruturação do seu parque industrial. Essa aproximação deve continuar ano que vem, para que as informações sobre créditos disponíveis cheguem mais rápido a quem deseja investir. E as campanhas de Natal já começaram nos abrigos de Manaus. Para ajudar, basta adotar uma cartinha, comprar o presente e levar até o local. E a gente ajuda nessa missão. O repórter Fred Rocha explica como. Ainda nem é Natal, mas já tem criança ganhando presente. Eu gostei que a mãe me trouxe presente. Eu amei. Mas nem todo mundo tem uma família como Ana Luísa. Uma mãe para dar um presente. Para quem está nos abrigos, por exemplo, a visita do Papai Noel é uma incerteza. Mas isso não diminui a esperança. Para eles, sobra gentileza. Aqui no abrigo Moacir Alves, um ajuda ao outro. Tanta bondade merece retribuição à altura. Manuel, envergonhado na frente das câmeras, com uma palavra, resumiu o que quer de Natal. O que você quer ganhar? Um carro. Já o desinibido Luís tem uma lista mais extensa. Papai Noel, é preciso tratando, 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 uma memória, preciso que o rastro caíram. Uma simples doação representa muito na vida dessas pessoas. Quando as pessoas vêm, visitam, trazem o brinquedo, trazem o presente, eles se sentem amados, queridos e respeitados. Já o abrigo Janeldolio tem um projeto bem parecido. Trazer presentes, vão trazer materiais educacionais, roupas, calçados, é toda uma quantidade de itens que a criança possa suprir durante o ano que vem. A gente já está contando com aquela possibilidade de a criança ter o presente, ter os itens que precisa para o próximo ano também. A ajuda será recebida até o dia 16 de dezembro. O local abriga 34 crianças que estavam em situação de risco e ainda ajuda outras 160 da comunidade. Um presente pode mudar o Natal delas. Afinal, vem uma carinha de satisfação. De uma criança, não tem preço. Se quiser ajudar o abrigo Janeldolio, é só entrar em contato pelo telefone 3615 8302. E para ajudar o Moacir Alves, é só ligar para o 3238 2115. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã, 1715. Até lá. A gente se vê amanhã.